Festas e Eventos TV Um oferecimento de Top Internet Sua empresa na internet corporativa Olivia Inquias esteve recentemente em Campo Grande E aproveitou para visitar a central de apartamentos decorados da Plainge E você acompanha, juntamente com o Festas e Eventos TV, como foi essa visita Olá, hoje nós vamos conhecer um homem que certamente é o sonho de muitas mulheres Ele é charmoso, bonito, inteligente e de quebra ainda cozinha muito bem Nós vamos falar com Olivia Inquias Que esteve em Campo Grande para apresentar a sua peste teatral E a convite da Plainge esteve nos decorados visitando, conversando com as clientes Participando de um gostoso café da tarde Nós vamos conversar com ele e saber o que ele achou dos apartamentos decorados Em especial dos espaços gourmets Vamos lá? Olivia, eu acompanhei você nas visitas aos apartamentos E você olhou bastante para as cozinhas São cozinhas de apartamento O que você achou? Cozinhas de apartamento Como tinha desaparecido Todas essas decenas, 20, 30 anos e fez apartamento sem cozinha E hoje um dia a cozinha volta a ser a alma da casa É exatamente o exemplo que nós tivemos agora Ela está lá, ela está imponente, ela está bonita, ela está aconchegante A gente sinta que tem uma alma que vai haver uma vida nesse lugar tão importante que o coração da casa Você viu também o espaço gourmet, esse espaço, os prédios vão ter lá embaixo O que você acha de um espaço gourmet? O momento de fazer, o momento de comer e de fazer a comida é um momento mais convivial É um momento que você compartilha, que você dialoga, que você está justamente em relação com as outras pessoas Então oferecer um espaço como esse, eu acho sensacional Porque no seu apartamento às vezes é difícil você receber todos os amigos que você tem Em volta do seu fogão, na sua cozinha Mas de repente colocar um espaço gourmet como esse, espacioso, aconchegante E tudo equipado, te permite justamente você receber, ter generosidade De receber os seus amigos como você estava sonhando As clientes querem fazer algumas perguntas para você, vamos ouvir? Vamos Quando que você vai voltar com o teu programa no GNT? Se é logo, vai demorar, porque todo mundo é sua fã Então, eu vou, após sete anos, uma passagem de um ano e meio na Reclam Estou voltando este ano, estou no GNT, vamos começar a gravar agora em junho e estrear em agosto Eu só gostaria de saber qual é o segredo dos seus pães, que são maravilhosos O segredo, eu acho, é colocar uma boa pitada de autenticidade naquilo que a gente faz Que seja pão, que seja qualquer coisa E no caso dos pães vai ter tudo uma tradição de família, né? Como sou a terceira geração de padeira do lado da minha mãe, da família E beneficiando de uma vivência de mais de dez anos no Brasil Me permitindo conhecer bem a maneira de ser do brasileiro E inclusive a sua relação com o pão Para poder adaptar nossas receitas de família ao gosto do brasileiro Para não oferecer uma coisa agressiva, assim Que somassa, né? Aquilo que já tinha foi bastante sucesso É a primeira vez que você vem aqui no Mato Grosso do Sul e faz essa apresentação? Então, não é a primeira vez que eu venho aqui no Mato Grosso do Sul Já vim, já veio muitas vezes, inclusive em Copo Grande Eu já veio aqui em Mato Grosso do Sul em 2001 Para fazer um programa sobre a comitiva Sobre o cozinheiro da comitiva Então a gente foi lá no Pantanal, tá, tá, tá Foi bem legal E aí depois eu vi várias vezes Hoje, então, é a primeira vez que eu venho para apresentar meu espetáculo É uma apresentação única Se eu vou voltar aqui a apresentar o espetáculo, talvez Mas, por enquanto, é hoje que eu estou aqui Eu espero você O Aplange sempre participa da cultura do Estado E a participação dele aqui na Central de Apartamentos Decorados É incentivando também a responsabilidade social Porque os nossos clientes que chegam aqui Traz um suco de soja para a gente repassar para a ACC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Continue conosco no site eventostv.net Lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê E aí Feito no CD